Não esquece de voltar o slide. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite! Hoje é dia 27 de setembro de 2018. Eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito, muito bem-vindos e vamos começar o nosso programa que hoje o assunto está de doer. É, exatamente. Hoje nós vamos falar sobre dor. A gente vai falar sobre dor, mas vamos falar ainda assim pincelando um pouquinho o assunto, porque é um assunto extremamente extenso. Então, como que a gente define dor? É uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. Só entender aqui o que é essa lesão real ou potencial. Quando eu corto o meu dedo com uma faca, a lesão aconteceu. Quando eu seguro uma panela quente, percebo que ela está quente e solto, pode não ter queimado a minha mão. Foi só a sensação de queimação na mão, certo? Então, isso é uma lesão potencial dos tecidos. Cada indivíduo aprende a definir dor através das suas experiências anteriores. Então, uma criança que nunca caiu, nunca bateu, nunca se machucou, quando, como é, bate, sente uma sensação desagradável, que ela não sabe nomear, mas com o passar do tempo, conforme ela for batendo a cabeça, for sentindo uma dor de beliscão, um ralado, ela vai entendendo que aquele estímulo desagradável tem o nome de dor. Então, a gente vai ensinando a criança a dar nome para aquela sensação desagradável. A dor é um importante sintoma que alerta o indivíduo para a necessidade de assistência médica, de assistência de um massagista, qualquer coisa assim. A gente vai ver uma imagem agora e eu quero que você preste bastante atenção nela. Qual dor você sente? Dor na mão, dor nos joelhos, dor no peito, dor na nuca, na barriga, nas costas, no quadril, nas asas. Que tipo de dor você sente? Presta atenção agora nesse momento no seu corpo, observa como você está se sentindo e escreve aí embaixo. Anota aí para a gente, coloca no seu comentário a dor que você está sentindo nesse momento. E a gente vai continuar, então, conversando um pouquinho mais e no nosso bate-papo vamos falar um pouco mais sobre a sua dor, certo? Seguindo, então, existem vários tipos de dor. E a gente vai começar, então, a entender o mecanismo da dor. Vamos começar falando da dor chamada nociceptiva. Ela é originada nos nociceptores. O que é isso, Luana? Pelo amor de Deus, lá vem você com esses nomes complicados. Os nociceptores são terminações nervosas que são responsáveis pela percepção da dor. Então, elas ficam na pele e eles é que vão dizer o tipo de estímulo que a gente está tendo. E eles podem ser mecânicos, térmicos ou químicos e ficam sempre junto da área física onde ocorre o estímulo que origina. Olho nessa próxima imagem aí e vamos entender isso melhor. O caminho que a dor faz para que a gente possa sentir. A gente está vendo um prego ali na pele. Então, foi tirado ali um pedacinho da pele. Está vendo um nervo sensitivo, que é um nociceptor. E, então, a gente tem o estímulo doloroso do prego entrando na pele. O nervo sensitivo, o receptor do nervo percebendo que tem esse estímulo de dor. E o nervo que vai começar a mandar um monte de informações lá para a medula, que fica dentro da coluna. Que é essa partezinha aí que tem um desenho mais arredondado. Saindo o estímulo da coluna, ele vai seguir pela via sensitiva até a zona de sensação dolorosa lá no cérebro. Então, a gente tem o estímulo na pele que chega até a coluna, da coluna vai para o cérebro. E isso acontece com qualquer estímulo doloroso, mas também acontece com qualquer estímulo de toque. Só que quando o estímulo é agradável, é prazeroso, ele acessa outro campo dentro do cérebro. Certo? Nessa outra imagem aí, a gente tem os estímulos nocivos. Então, o que é que esses nociceptores percebem? Eles percebem um estímulo químico. Então, se você coloca a mão num ácido, ele vai perceber que aquilo é uma reação química. Mecânico, como vocês conseguem ver aí na imagem, quebrou o osso. Ele vai mandar a mensagem lá para a medula e vai dizer, ó, tem um osso quebrado aqui que está doendo. Ele tem um estímulo térmico, que é exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Eu peguei uma panela quente com a minha mão, senti e larguei. Se eu larguei, não chegou a me queimar. Mas se eu não larguei, ele vai me queimar e toda essa informação vai chegar na medula e vai para aquele canto do cérebro onde ele solta o alerta de dor. E também eles são capazes de perceber a questão da pressão. Então, um beliscão, por exemplo, é uma dor por pressão. Continuando, nós temos, então, além dessa nociceptora, que é a mais comum, que a gente tem no dia a dia e a gente convive com ela o tempo todo, temos também a dor neuropática. A dor neuropática é uma dor provocada por uma lesão ou por alguma doença no sistema nervoso. Então, ela está intimamente ligada ao sistema nervoso do corpo. Então, normalmente, essas dores são descritas como sensações agudas, de queimadura ou de choque elétrico, ou ainda como sensação de formigamento. Sabe as pessoas que amputam membros, né? Perdem um braço, perdem uma perna, e a gente chama de membro fantasma. Ela continua tendo sensações nesse membro que já não está mais ali. É um estímulo ainda neuropático, e é aí que se encontra esse tipo de dor. Então, o nervo, ele ainda se lembra daquele membro que estava ali, até porque energeticamente ele leva mais tempo para se desfazer. E geralmente essa sensação de membro fantasma é a sensação de formigamento. Mas é de difícil tratamento, é uma dor neuropática. Quem tem neuropatia sofre bastante, porque é uma dor muito difícil de tratar. E que frequentemente fica crônica, né? Então, é diferente de eu furar meu dedo, curei e passou. A dor da neuropatia, uma dor neuropática, ela dura um pouco mais, porque ela é bem mais difícil de impedir o estímulo da dor. E, então, ela causa muitas vezes incapacidade de ação, de trabalho. É uma dor realmente bastante incapacitante. Porque ela fica realmente bem... Ela vai durando, né? E temos também um terceiro tipo de dor, que vem sendo bastante estudado de um tempo para cá, que é a dor de origem emocional. Ela pode ser muito incapacitante, tanto quanto a dor neuropática. Ela também é de difícil tratamento, porque o paciente, ele sente dor a partir de pequenos estímulos. E pode ser em qualquer lugar. Então, de repente, pentear um cabelo para alguém que sente uma dor de fundo psicológico, pode ser uma coisa muito difícil. E a dor está ali presente, né? Então, ao menor toque, essa dor psicológica pode se apresentar. E esse pequeno toque é amplificado pelo estado emocional da pessoa. Então, se ela sente muito medo, se ela está muito ansiosa, se ela está passando por algum problema muito sério, essa dor, ela sempre tem um fundo psicológico. A gente não está falando aqui de doenças emocionais. A gente está falando de dores que aparecem no corpo com as causas psicológicas. E como se sabe que é uma causa psicológica? Porque essa pessoa já fez exames, todos os tipos de exames, já procurou todo tipo de profissional. E você não consegue dar uma causa para aquela dor. Diferente de quando a gente corta o dedo e sabe que a dor está ali porque você cortou o dedo. Ou porque você teve ali uma lesão no nervo. Então, você sabe que aquela dor existe porque veio dali. A dor psicológica, ela pode ser multifatorial ou ela pode ter um fator só. Só que você conseguir saber qual é esse fator para então tratar é demorado e enquanto isso a pessoa pode sim ficar aí afastada de trabalho, de vida social e tudo mais. Também acontece na dor psicológica que a pessoa não consegue dar nome para essa dor. Então, ela não consegue explicar como ela é e nem especificar de repente uma parte do corpo porque ela, ao mesmo tempo que pode ser qualquer parte dele que o menor toque doa, pode ser apenas um lugar que aparece. Então, a gente tem... Eu vou citar um exemplo que não se tem muito bem direito ainda a causa da fibromialgia. Sabe-se que ela afeta em sua maioria mulheres e que ela causa dores em pontos específicos pelo corpo. Mas ela não tem uma causa física, ela não tem uma bactéria, um vírus que cause essa dor. Então, se especula que seja uma questão emocional. Então, é uma somatização no corpo de alguma coisa emocional que seja acontecendo com aquela pessoa, com aquela mulher. Isso é um tipo de dor psicológica que você consegue controlar mais ou menos a dor mesmo, os impulsos que vão passar pela medula e chegar naquela parte do cérebro que fala que está doendo. Mas você não consegue eliminar a causa até que seja feito um trabalho bem sério com essa pessoa que esteja sentindo e emocionalmente falando, psicologicamente, para aí sim conseguir parar, acessar a dor. E tem uma coisa muito interessante também sobre dor psicológica que é o caminho que ela faz. Ela acessa no cérebro exatamente o mesmo lugar das dores físicas. Vamos dar uma olhada numa próxima imagem que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor como a gente explica as dores que a gente sente. Então, a gente tem aí a dor neural versus a dor muscular. Quando você sentir alguma dor e alguém perguntar para você me explica essa dor me fala como você está sentindo e explicar a dor é uma coisa um pouco difícil, né? Então, se você sente, por exemplo, um ardor ou queimação e não teve queimadura, tá gente? Você não mexeu com ácido não pôs a mão na água quente não estava brincando com fogo e sente essa dor, essa queimação pode ser uma dor neural. É aquela dor que vai... que não é a nossa receptora é a dor neuropática, tá? Ou você sente como se fosse uma facada, uma pontada uma apunhalada aquela dor que vem de forma aguda e profunda também é uma dor neuropática. Ou alguma coisa como um choquinho e você perde um pouco a força da mão isso geralmente acontece em processos de tendinite muito crônicos já, onde já está o nervo em si já está completamente inflamado ele deixa de ser um problema de tendão e passa a ser também um problema de nervo, né? E a dor muscular que é mais comum e que a gente consegue explicar um pouco melhor então a gente consegue dizer que tem um lugar um pouco mais sensível um pouco mais frágil onde a gente sente que está um pouco dolorido ela é uma dor um pouco mais superficial né? A gente sente também muito claramente que é a tensão e rigidez isso essa parte aí que fala da dor muscular essa sensibilidade fragilidade sensação de dolorido de tensão ou de rigidez ela ainda é muito mais parecida com a nossa setora e a gente vai entender daqui a pouquinho a classificação das dores então a gente entendeu que existe um caminho que a dor faz até chegar na área do nosso cérebro que avisa olha está doendo tem alguma coisa acontecendo ali então como é que eu sei que tipo de dor é essa? então a gente viu o tipo de dor e cada tipo de dor tem uma classificação então se você for por exemplo você vai dizer que você está sentindo uma queimação você pode dizer que essa queimação tem uma duração curta, média e longa ou que essa dor que essa queimação vai e volta isso é a classificação então vamos entender a classificação a dor pode ser aguda que é aquela que se manifesta transitoriamente durante um período relativamente curto de minutos ou algumas semanas e ela está sempre associada a lesões de tecidos ou órgãos ocasionadas também pode ser ocasionadas por inflamação infecção traumatismo então cortes pancadas são traumatismos e outras causas mas essas são as mais comuns ela normalmente desaparece quando a causa é corretamente diagnosticada e o tratamento recomendado pelo especialista é seguido direitinho que tipo de dor aguda a gente sente a gente sente dor aguda em corte em cirurgia em fratura quebrei o pé quebrei a perna sinto dor torcicolo torção luxação apendicite dor de ouvido dor de garganta cólica tudo isso é dor aguda porque ela vai durar um tempo curto com uma intensidade aliás a intensidade é também uma coisa bastante particular mas o importante é que a aguda ela vai durar um tempo curto de tempo a dor crônica ela tem uma duração mais prolongada e pode se estender de vários meses a vários anos até e está associada a um processo de doença crônica ou processos agudos que não foram cuidados devidamente como e mal hábitos prolongados então aquela dor aquele torcicolo que você sentiu e não foi tratado devidamente você não eliminou a causa dele ele pode virar uma dor no pescoço crônica então assim você teve ele nesse momento daqui a pouco aparece e dura um pouco mais a dor é menos intensa mas ela vai estar sempre presente aquela sensação de rigidez vai estar sempre presente e quando o processo chegar numa fase bastante aguda onde você sentir uma dor bastante intensa já vai estar bem mais difícil de tratar porque a musculatura toda já vai estar bem prejudicada por exemplo a dor crônica também pode ser consequência de uma lesão previamente tratada então uma pessoa que teve uma queda ou realmente rompeu um tendão por exemplo ela pode sim ter a melhora da dor aguda pode se cuidar mas ficar ainda uma sequela mas por conta da lesão então depende muito do tipo de lesão e de como essa lesão foi tratada para saber se a pessoa vai ter essa dor para sempre ou por um tempo mais prolongado outros tipos de dor crônica aquela causada por artrite reumatoide que é uma inflamação nas articulações como ela embora ela seja uma ite que caracteriza um processo agudo reumatoide a gente já está falando de um desgaste então ela vai ter sempre uma dor um pouco aguda mas por conta de desgastes e dores de que vão acontecendo com o tempo por conta mesmo de desgaste de articulação mesmo ela vai acontecendo a pessoa com câncer geralmente é uma dor crônica quando descobre dependendo de quando é até o final do tratamento ela tem processos de dor podem ser aquelas relacionadas com os esforços repetitivos as leves da vida tem dinite bursite túnel do carpo dor nas costas ela também pode ser bastante crônica principalmente se a pessoa não consegue manter uma postura adequada durante o trabalho não pratica nenhum tipo de alongamento não cuida da coluna de jeito nenhum aí vai aparecendo os biquinhos de papagaio que ficam lá cutucando e dói pra caramba e também é uma coisa difícil de se tratar então são essas dorzinhas aí que vão acompanhando com o tempo lembra que a gente perguntou agora qual dor te acompanha nesse momento então pensa aí há quanto tempo essa dor tá com você e coloca comenta aí embaixo também e temos também a próxima dor que é a dor recorrente essa dor recorrente é aquela que apresenta períodos de curta duração que se repetem com frequência podendo ocorrer durante toda a vida do indivíduo mesmo sem estar associado a algum processo de doença específico por exemplo é a enxaqueca enxaqueca é aquela dor de cabeça que chega com hora marcada quem sofre de enxaqueca consegue dizer quando vai começar a doer ela pode ser multifatorial e é uma dor chatíssima porque ela funciona ela fica aqui por um tempo aí você dá uma cuidadinha daqui a pouco ela volta né é eu não sei se a gente consegue colocar aí as cólicas menstruais como sendo recorrentes tá porque nem toda mulher sente cólicas e nem sempre a mulher que sente cólica sente cólica todos os meses mas se tiver algum processo patológico associado aos hormônios pode ser que a dor menstrual se torne sim uma dor recorrente enfim que dor que você tem que vai e volta vai e volta vai e volta lembrando também que uma dor que é aguda que chegou por um período sem motivo aparente sem estar associada a nenhum outro tipo de doença ela pode se tornar recorrente também se ela não for tratada e é o que acontece por exemplo com o torcicolo que a gente acabou de falar ele pode ir e pode voltar se você não cuidar da causa daquela dor bom e como que se cuida de dor geralmente as dores são tratadas com medicação analgésica ou entorpecentes que bloqueiam a chegada dos estímulos da dor ao sistema nervoso central ou impedem então eles têm duas formas de ação esses entorpecentes então ou eles impedem a chegada do estímulo então ele vai agir mais localmente ou ele vai dificultar a interpretação do cérebro lembra aquela área do cérebro onde chega o estímulo da dor eles vão dificultar um pouco o cérebro a entender que aquilo é uma dor então a gente tem medicamentos que agem mais localmente medicamentos que vão impedir que o estímulo caminhe e medicamentos que vão agir no sistema nervoso central impedindo que o cérebro compreenda que aquilo é uma dor para que a gente possa tomar as providências mas eles também podem ser as dores também podem ser tratadas com anti-inflamatórios anti-espasmódicos relaxantes musculares e aí é uma tentativa quando a gente fala de anti-espasmódico e relaxante muscular de relaxar a musculatura para que não haja mais a compressão e aí o nervo não necessite fazer todo aquele caminho de informação até o cérebro é legal? depende vai funcionar se você realmente souber a causa da dor porque senão você pode só camuflar e esconder ali um verdadeiro problema que está causando aquela dor e que pode fazer com que ela volte depois o tratamento da dor principalmente da dor crônica ele deve ser multidisciplinar incluindo além do médico um fisiatra um fisioterapeuta psicólogo naturólogo acupunturista todo mundo que trabalha na área da saúde é interessante que trabalhe aí em conjunto para sanar a dor da pessoa lembrando que somente a medicação ou outras intervenções médicas e cirúrgicas podem não resolver e ainda podem deixar sequelas porque o importante mesmo é que o tratamento da dor ele não deve se resumir a suprimir a dor você não vai só tirar a dor mas sim entender desvendar a causa aquilo que está causando aquela dor e tratar essa causa para que a dor não aconteça mais e aí você trata isso adequadamente mentalmente emocionalmente fisicamente espiritualmente você deixa então a pessoa funcionando de novo de maneira saudável e sem dor então você elimina diminui muito a possibilidade dessa dor voltar e tornar-se aí uma dor recorrente bom então além desses tratamentos alopáticos e cirúrgicos dentro das terapias naturais que é aqui o nosso universo de saúde integral com tratamento mais natural possível nós encontramos meios de controlar aliviar e suprimir a dor principalmente se usarmos num processo terapêutico para corrigir a causa da dor então sim existem anti-inflamatórios naturais existem analgésicos naturais existem antiespasmódicos naturais existem N maneiras da gente trabalhar com a dor mas é importante que a pessoa passe pelo processo que ela precisa passar por exemplo se a pessoa sofre com a saudade do luto um tempo por um tempo prolongado demais ela estende muito esse luto então alguém muito querido dela morreu e ela sente essa dor um pouco mais profunda por um tempo mais longo é muito interessante você combinar por exemplo a terapia floral com a aromaterapia e a arteterapia para trazer os resultados bastante satisfatórios no cuidado da dor que ela deve sentir e na elaboração do luto então você entende que a causa da dor dela é o luto você vai cuidar desse luto você vai ajudar essa pessoa a entender a vida dela agora sem aquela pessoa tão querida você ajuda ela a passar por essa dificuldade toda e a dor ela vai sendo suprimida quer dizer que você não vai cuidar da dor dela enquanto ela está tomando floral e passando pelos atendimentos de arteterapia não você tem uma sinergia de óleos essenciais que podem ser sim anti-inflamatórios analgésicos e relaxantes para que ela se sinta melhor com a dor mas vai cuidando daquilo que não vai deixar que a dor volte outro exemplo se surge uma dor física aparente se tem uma dor física mas sem um motivo aparente a pessoa já foi virada do avesso e não se tem uma causa para aquela dor um trabalho em conjunto com um psicólogo com um terapeuta ocupacional ajuda uma pessoa a olhar para si lembra o caso da fibromialgia então ajuda a pessoa a mergulhar em si e descobrir qual é o sentimento a situação não compreendida ou um hábito mental que essa pessoa tenha há algum tempo que está gerando essa dor e a partir desse entendimento então começar um tratamento nesse sentido para que essa dor suma para que essa dor não precise mais voltar então você vai cuidar na causa você vai olhar para a pessoa não só a dor que ela sente mas quem ela é e o que ela precisa como ela está e como ela precisa ficar em conjunto com ela porque ela precisa ser agente da própria vida ela precisa participar do próprio processo sempre se não não tem jeito a dor volta depois outra coisa que acontece muito com as mulheres cuidado com as dores do período menstrual e aí eu não falo só de cólicas porque existem mulheres que sentem a dor no peito que sentem dor de cabeça que sentem dores na lombar muito fortes nesse período tem mulheres que sentem dor nas articulações então para você cuidar dessas dores no período menstrual pode-se usar então plantas medicinais em chás durante todo o período menstrual aplicação de compressas de argila fazer também uma rotina de massagens aromáticas durante o mês inteiro ajuda muito porque você vai prevenir a questão do inchaço que é uma das maiores reclamações de quem sente a dor no peito nos seios vai ajudar na regulação da secreção hormonal pela ação dos óleos essenciais então ela vai menstruar sim ela vai passar pelo processo natural dela sim mas ela pode passar por isso de uma forma mais equilibrada tem mulheres que sentem assim que o período menstrual fica um pouco mais pesado um pouco mais difícil quando estão vivenciando situações de estresse muito forte e então você ter essa rotina de cuidado com massagem aromática por exemplo ameniza muito os sintomas e lembrando que a menstruação em si ela é um processo de interiorização da mulher é um processo interessante para diminuir o ritmo e pensar um pouco mais em si porque embora ele seja natural ele é também um período desconfortável não quer dizer que ela não tenha que fazer nada gente calma também não é assim é claro que existem cólicas e existem mulheres que sofrem muito mesmo nesse período por conta de uma desregulação hormonal mais grave mas essa bagunça hormonal mensalmente falando é importante para a mulher se regular e se equilibrar certo gente o que é importante da gente ter aqui desse nosso papo que a dor ele é sempre um meio de alerta e um indicador que há algum desajuste em alguma ou várias instâncias de nossa existência ninguém sente dor por nada né a dor aparece porque alguma coisa está acontecendo seja emocionalmente seja mentalmente ou seja fisicamente a dor ela sempre vai indicar que algo não vai bem então é importante pensarmos quando a dor aparecer em como nós estamos fisicamente psicologicamente espiritualmente mesmo que ela seja causada por um corte ou um tropeço porque veja só se você está prestando atenção onde você está andando como você está colocando os seus pés no chão você não vai tropeçar né então onde está a sua cabeça no momento que você tropeça ou dá com o dedinho na quina do sofá da parede né o que acontece né porque que essa atenção não está presente então como você está você se cortou no momento que você estava ali picando a cebola cadê a sua atenção que não está no momento de picar a cebola como que está a sua cabeça né como que está o volume de pensamentos por segundo dentro da sua cabeça e como você está lidando com as suas emoções nesse momento então essa dor que você parou para pensar que você está sentindo que você parou para pensar se ela é recorrente ou não né se ela te acompanha há muito tempo se ela vai se ela volta essa dor está querendo te dizer alguma coisa como você está a gente falou já em terapia floral sobre como a terapia floral foi formada e doutor Bah coloca muito sério para a gente a respeito de se estar alinhado com aquilo que você veio fazer você está alinhado com o que você veio fazer por que que essa dorzinha está aí te incomodando foi um dia muito cansativo por que que ele foi tão cansativo será que mentalmente você estava ali disposto e passando por tudo esse cansaço vem acompanhado de alguma tristeza esse cansaço vem acompanhado de algum sentimento que não seja positivo por que você pode chegar esgotado no fim do dia mas muito feliz por que você conseguiu concluir as suas tarefas e fazer tudo aquilo que você planejou ou não você pode chegar frustrado com muita dor de cabeça por que você não conseguiu fazer aquilo que você se planejou como você está o que essa dor está querendo te dizer certinho vamos refletir então e vamos para os nossos comentários e para as nossas perguntas eu estou toda ouvidos e olhos também porque eu tenho que ler o que vocês escrevem Bruno Delúcio boa noite Luana estou em Ribeirão Preto ótimo ótimo tema beijos Bruno beijo enorme assisti vocês ontem no centésimo programa quero aproveitar aqui reiterar meus parabéns Mãe Oliver nunca soube a causa por que está assim ela continua já sofri muito já tive neuropatia Mãe é importantíssimo começar a investigar então se a dor começar a voltar muito começa a olhar com um pouco mais de carinho pros teus pensamentos pras tuas emoções lembra quando a dor começou puxa na memória vê se aconteceu alguma coisa na sua vida algum fato que seja diferente ou alguma sensação que você tenha tido diferente que tenha te marcado e você não deu muita bola na hora talvez seja importante começar a olhar agora e entender um pouco melhor porque neuropatia não é uma dor muito fácil de tratar e se você quiser estamos aí pra gente conversar tá facebook whatsapp instagram espaço bem me quero naturologia acha lá que a gente conversa tá bom tem mais minha gente vamos esperar mais um momento que tá chegando mais um monte falando nisso vocês viram ontem o programa de centésima edição gente pode cair pra trás ainda bem que a gente vai só melhorando né eu tava tão nervoso naquele primeiro programa que eu me enrolei inteirinha pra falar no começo mas graças a Deus eu tô aqui e vocês já estão mais habituados comigo e eu mais habituadas com a câmera que fica aí na frente sabe pra vocês poderem me ver já tá mais fácil lidar com elas a Maria Helena diz boa noite boa noite Maria Helena obrigada pela tua companhia e volte sempre Claudemir Missurino Júnior boa noite manda um abraço aqui pro pessoal da loja do gordinho em Araraquara pessoal da loja do gordinho em Araraquara um abraço enorme pra vocês e tomara que vocês acompanhem a gente sempre Claudemir um beijo pra você obrigada pela tua companhia viu Maria Marileide Oi um excelente uma excelente boa noite pra você minha querida amiga quando alguém tem uma dor que nunca passa é nervoso ou abalo bem forte por um desgaste físico por um estresse um por um estresse grande por ouvir e não se desabafar tem bem a causadora de uma grande dor exatamente também é esse é um dos grandes fatores ela continua lá e as cólicas mensais é só você colocar uma compressa bem quente na região do abdômen exato essa é uma das formas de tratar até porque quando tá quentinho ali você silencia você se acalma e essa questão de não desabafar gente é muito sério e existem formas e formas né se tem alguma coisa alguém com quem você não tá se dando bem que te incomoda você não precisa quebrar o pau com essa pessoa quebrar a casa inteira gritar não você pode colocar as coisas que você tá sentindo a maneira como você não tá gostando como as coisas estão correndo pra essa pessoa com educação com carinho com amor principalmente se essa pessoa for mais próxima chega pra ela e fala olha eu não gostei disso eu escutei assim eu me senti assim isso não tá me fazendo bem se a pessoa não te escutar pelo menos você falou você não tá carregando isso com você então você vai tirar o peso das costas porque mais tarde as costas vão doer a Maria tem toda a razão Maria beijo enorme pra ti viu muito obrigada tem mais oba tem mais a Maria continua com a gente tá lá uma dor muscular é provocada por ficar muito tempo com a cervical mal exposta em seu ambiente de trabalho verdade não tem ergonomia se você trabalha muito tempo sentada num escritório ele vai ter muita dor muscular e principalmente na cervical apoie o travesseiro na altura da cervical ah exatamente a Maria é fisioterapeuta se eu não me engano né é obrigada é exatamente isso então você ter ergonomia você ter o monitor na altura dos seus olhos é importante pra você manter o corpo alinhado a coluna retinha sentada 90 graus ter aquele apoio da mão pra dormir o travesseiro ele não pode ser nem muito baixo nem muito alto porque você tem que manter essa distância aqui ó a distância da cervical então quando você tem um travesseiro que mantém essa distância aqui você mantém a coluna alinhadinha se imagina deitado e a coluna tem que estar retinha então você precisa de um travesseiro que comporte essa distância entre a sua cabeça e o seu ombro é a altura da sua cervical ela continua nunca tome novalgina porque ela pode causar hemorragia realmente novalgina é um negócio que a gente toma torta direito automedicado né a gente não toma remédio por conta própria a novalgina ela tem um pouco ela afina um pouco o sangue ela pode realmente causar a hemorragia mas assim nenhum tipo de medicamento relaxante muscular então não toma porque ele vai agir direto no teu sistema nervoso vai agir direto no teu sistema nervoso ele pode trazer outros transtornos então não se automedique tá se você quer tomar alguma coisa em casa procura tomar um chá de calêndula que é bastante anti-inflamatório procure tomar um chazinho de camomila que vai te ajudar a acalmar vai te ajudar a relaxar esses chás da vovó que a sua avó te ensina a tomar nesse você pode confiar porque ele não tem uma concentração muito alta de princípio ativo e ele vai te fazer bem ele vai entrar na tua corrente sanguínea e ele vai relaxar o corpo vai reconhecer moléculas orgânicas melhor do que moléculas sintéticas é assim que o nosso corpo funciona graças a Deus gente terminando o nosso bate-papo quero lembrar que se você quer ser um patrocinador do portal cidade ativa online entre em contato pelo telefone 99038834 não deixe de acompanhar a programação semanal do portal cidade ativa online tem segunda também é terça ah bom eu falei ó eu tô com uma cola que eu pedi gente eu vou contar um segredo pra vocês eu me atrapalho com as datas né então eu peço a cola e eu pedi a cola e a cola veio errada veio com programação na segunda mas não é a gente tem programação na terça-feira às 19h com o jornal A Voz do Mundo às terças-feiras ou às quartas-feiras o programa Somos Mais e Ponto de Vista lembrando que eles são intercalados então uma semana é uma outra semana é outra na quinta-feira estou eu aqui estamos nós aqui no programa Saúde Ativa às 19h que em seguida tem o pontinho gourmet com receitas incríveis vale a pena e quinzenalmente às sextas-feiras temos o programa Encontro com Talentos às 18h espero que você tenha assistido a estreia na sexta-feira passada lembrando que amanhã não tem mas na próxima sexta tem certo a Casa Beneficiente Doutora Adolf Ritz é uma casa de amor que realiza tratamentos espirituais e está situada na Estrada da Caputera número 902 na Ressaca lá em Cotia o próximo dia de atendimento é dia 29 então sábado agora a partir das 9h da manhã lá em Cotia e no domingo aqui em Araraquara na rua Américo Daniele número 507 no Parque das Laranjeiras a partir das 8h lembrando que domingo é dia 30 então dia 29 em Cotia dia 30 em Araraquara vale muito a pena conhecer se você não conhece se você conhece volte para pegar um pouquinho de energia para você se você chegou um pouco atrasado não pegou o nosso programa desde o começo se ficou interessado em saber um pouco mais sobre saúde integral sobre a naturologia sobre como a gente cuida da gente de maneira integral corre lá no canal do Youtube portal Cidade Ativa Online lá você vai ter a playlist de todos os programas da Cidade Saúde Ativa e também de todos os outros programas que acontecem aqui que a gente acabou de conversar corre lá curte compartilha aqui curte compartilha fala para as pessoas que nós estamos aqui trabalhando com conteúdo de qualidade para você com responsabilidade com muito cuidado para você continua aí não desliga segue aí ao vivo com a gente com a receita do pontinho gourmet que é não gente de verdade sanduíche de forno eu fiquei sabendo hoje é incrível segue aí muito 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 obrigada pela sua participação pela sua companhia e eu espero você na próxima quinta às 19h até lá e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.